Bruuuuuuuuu!!! Satisfação, sinceramente, eu ja peço licença depois que eu te bato de pato Acho que você vai me fingir desELO Porque isso não é lado B, muito menos esse lado A Seja conexão de SP, ou quem rima lá pelos BH Porque cê entende que quando eu atacar, meu VAC rima e eu não vou parar Você é o gamba, bota um acento, que seu corpo morto fique igual gambá Vai ficar fedeiro, tá na minha mão, sinceramente cê é vacilão No seguinte tempo cê tá debochando, toma cuidado que cê vai pro show Cê é debochado, eu até gostei, sinceramente que o meu papo é reto Dá sorrisinho que nós rima sério, porque eu trabalho todos meus critérios É, cê entende meu mano, sinceramente desculpa o meu papel É que você não é casado com o beat, por isso que tocou a música infiel É porque eu achei cê clichê, por isso que andei risada Você fazer ataque com meu nome, pra mim chega a ser uma piada Sabe qual que é a diferença? O gamba te bateu, seu idiota Você tá sentindo esse cheirinho, te avisando a sua derrota Eu tô encostando aqui na leste, pra te mostrar como é que funciona Que você é fraco, por isso contra mim cê se emociona Eu vou te bater, sabe qual que é a verdade? No beat de sertanejo, PH de você vai ficar louca de saudade É, cê não volta pra casa, isso meu tá em pedaço Até porque na minha frente, seu cabaço, tudo que você mandou Foi um fiasco e foi pouco, toma 50 reais e pode ficar com o troco Vamos que vamos, certo? Aí, ele falou um bolo, não falou, tropinha? Vamos que vamos Prode de rima do Santos Barulho quem gostou das rimas de Novaque Diferentemente, mente, mente, mente Barulho quem gostou das rimas de Gamba Gamba 1 a 0, certo pai? Tudo que vai Volta E vocês querem o quê? Gamba Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E aí, lá do A, não me decepcione Filho, lá do B, é paz, você nem viu, cara Vocês vão deixar essas ideias? Debochar de vocês na nossa cara? Aí E aí, Didi Aê, levanta a mão Não, levanta a mão, não aceita uma abaixada aqui não Mantem, mantem É, poucas ideias Aí Aê Aê O Pou, government, grip Tentei puxar o grito, mas não deu Mas na rima eu tô te dando a favor Você só vai ouvir o grito da batalha E depois o seu de socorro Sabe qual que é a diferença que agora você vai perder Você falou de lado A e lado B Logo pro gamba, um MC do ABC Porra, não vai dar certo Sabe, na minha frente você é um otário Porque você não tem o dialeto Você não sabe nem o abcetário Mas eu vou te batendo Você sabe que você é um otário Na verdade hoje não é dia das bruxas É seu pescoço, não disco da Xuxa, é o contrário Eu tô falando como é que funciona Sabe que você é o Zé Mané E se fosse um demônio cantando Sabe que ainda você é um Zé Porque não tem problema não Ele bate de frente, eu respondo café Se o gamba fosse um demônio me matar Que eu volto pra puxar teu pé Puxa teu pé, sabe que eu sou periculoso E ainda de quebra pra pôr na minha estante Eu arranco teu pescoço Sinceramente, isso ideia não é rara Você tá com tesão e puxa meu bem Então como ele agora enfia na tua cara Você disse que é do ABC Eu tenho uma rima e vou te dizer Eu não sei muito de abecedário Mas eu sei sobre R.A.P. Terceiro round na casa Não sei nenhum Aí, para aí, para aí, para ver que começa Vai, filhos É o Novak que começa, certo? 4-2-2-2 Então levanta sua mão, levanta sua mão Dessa vez eu não vou te cortar Vou te puxar o grito Acha do que existe Zona Leste DJ Dombas Aê, levanta a mão, levanta a mão É bagunça É a família dela Ela falou que nem assalto não, hein Nem quadro não, hein Não pode, hein É isso, meu filho Se não perder nada por resto E você nunca vai ganhar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai morrer A nossa é tudo mais escura Não tem tudo amanhecer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Ou, 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 ou E caralho, e até esse caralho E até esse caralho E até esse caralho Pô, 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 pô Yeah! Uh! 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 Cribal! Cribal! 3, 2, 1! Cribal! Tava esperando um tempo pra te bater Que eu não tô com tanta pressa só pra ver você morrer Porque infelizmente essa que é minha visão Eu gosto de um sangue quente, você vai morrer na minha mão Não tem pra onde correr, vou voltar pro ABC Porque agora, camarada, eu vou ter que te matar Você vem do ABC, mas não tem nem dá pra ver E agora cê tá perdendo paramétrica Uh! Não, 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 cê espera tempo do beat Eu vou ter que te matar, eu tô sem tempo pra perder Tem um MC pra bater E você na minha frente é o MC que vai apanhar Uh! Você falou que o meu sangue na sua mão vai derreter Agora, na verdade, eu nada espero Com meu freestyle eu te assassino e eu já prospero Coração congelado do fuso do Sub Zero Uh! Olha, MC, sinceramente, cê não sabe acontecer Já que você morre, ainda vou prevalecer Sub Zero, eu sou escopo que eu quero ver Uh! É! Não cê quer ser um escopo ou é seu cuzão Cê quer mandar tudo pra puxar o que eu tenho de dentro Eu tenho hip-hop, então aproveita e leva meu coração Uh! Cê é vacilão, se eu levar como que cê vai viver nessa tua missão Cê quer dar o coração? Pra mim cê é moleque O meu ador na batida ainda chama ele de rap Uh! 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 Não compensa o quê? Sinceramente, mano, cê pode me responder É que o freestyle é muito mais do que cê pensa É uma aposta sem final que não existe recompensa Uh! Claro que existe Até porque cê sabe que essa aqui é a esperança Já existe recompensa Um leque de possibilidades Olha o sorriso em todas essas crianças Uh! 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 Foi bonito, foi bonito Pesadelo do sistema Vamos lá Por ordem de rirão pra um só e com vontade Barulho Barulho Quem gostou das imas de novo Uh! 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 Diferentemente barulho para quem gostou das imas de gama Uh! Uh! Um só e com aquela vontade máxima, hein? Novak! Uh! Uh! Gamba! Uh! Novak para a próxima fase Mais aleatório Barulho pro gama familiar! Uh! O leque mandou esse coisinho, mas certo? Uh! Uh!